um exemplo de uma figura pública que fez uma merda completamente escabrosa eu não sou bem uma figura pública vamos falar de um influencer eu sou um influencer sou um gajo que estou sempre a influencing a merda é tipo influencing do tamanho a pena é a minha mulher não me ouvir e a minha miúda ainda me ouve menos mas de resto eu sou um influencer do caralho portanto, seja como for já que eu sou um influencer do caralho digam-me eu não vou dizer os nomes mas digam-me um influencer que já tenha feito merda à séria e que não teve repercussões isto não tem delay, Pips digam-me um influencer que tenha feito merda mas merda que não tenha tido reproduções ok o JO mandou um o Gonçalo Martinho mandou outro o Thunder mandou outro mais, há mais? não repitam, não repitam há mais? não gozem não digam o Ronaldo o António Costa o Ronaldo fez uma puta de uma marca não digas K disse Conect não digas K Conect não metas o K à frente desse nome porque a merda que esse gajo fez à namorada dele não é K é merda é preciso teres um desvio cerebral é preciso ajuda de um psicólogo ok agora vamos falar das repercussões quem é que se fodeu desses influencers quem é que se fodeu quem é que se fodeu desses influencers quem é que se fodeu por fazer merdas como vocês estão a dizer algum deles se fodeu algum deles vocês dizem assim chegam e dizem assim epá este gajo perdeu todo o apoio já ninguém vê os vídeos dele ou já ninguém dá subs na stream dele ou já ninguém já ninguém dá donations ao gajo ou já ninguém comenta já ninguém o contrata para ir ali ou para ir acolá pronto então vamos por partes eu percebo essa merda fazer merda e passar em colmo as pessoas esquecem-se as pessoas esquecem-se eu acho estúpido como é que as pessoas esquecem acho estúpido há desculpa para tudo caralho há desculpa para tudo para tudo o pessoal faz a maior merda possível tipo chega ali não sei o que é uma merda em que tu olhas e assim este gajo precisa de ir ao psicólogo este gajo está com um desvio cerebral este gajo é burro mas burro que fode este gajo é só um vigarista do caralho este gajo é um autêntico filha da puta isto é um chaval qualquer pá que está completamente começou a fazer dinheiro e aquela merda deu-lhe um curto circuito no cérebro ou qualquer merda aquilo está tudo fedido tipo vocês podem dizer muita merda entendem? há desculpa para tudo o pessoal chega está a todo andar o nomeiro está bem queimado não sei quantas influencers que não estão queimados que se dão com o nomeiro e que não têm problemas nenhuns a dar-se com o nomeiro a estar ao lado do nomeiro vocês acham que se o nomeiro tivesse queimado o Alexandre Santos tinha ido de férias com ele para o México e inundado a merda do Insta com histórias do México a toda hora tudo depois do escândalo à volta do nomeiro vocês acham que o nomeiro está queimado? eu não estou a dizer se está rico ou se não está rico estou a dizer se está queimado o nomeiro anda um bocadinho low durante os tempos volta à manhã como fez o Ant quando fez a cena com a namorada meteu um vídeo depois tirou o vídeo depois meteu o outro que não era tão grave como ao primeiro mas que cheirava a mesma merda e que não sei o quê e depois vou andar low e tal porque foi de uma beca deprimida e não sei o quê trocou o cabelo pronto fez um penteado novo caralho pronto não há problema entendem? está tudo bem pronto não interessa ok? eu sei que eu podia pensar assim mas eu não consigo pensar assim eu não sou um gajo que guarda rancores eu não sou um gajo eu não sou uma pessoa rancorosa a minha mulher é rancorosa como o Caraças já vos disse isto várias vezes não é porquê a bargarida tipo foda-se é impossível ok? é impossível é rancorosa mas eu não sou um gajo rancoroso não sou ok? e acho que toda a gente pá pode cometer erros mas há erros e erros porque se tu cometeres um erro que está relacionado com o teu caráter e com a tua personalidade eu aí eu não vejo como um erro eu topo o teu caráter e a tua personalidade e se o teu caráter e a tua personalidade são para mim um caráter de merda e uma personalidade de merda tu és uma pessoa diarreica para mim entendes? porque uma pessoa é isto é o que faz e é o que diz não é o relógio que tem não é o carro que conduz é o que faz e é o que diz é assim para mim é assim foi assim que eu fui educado e é assim e eu vou morrer a pensar assim a não ser que fique maluco ou caralho entendem? não dá se tu cometeres um erro que tem um desvio de caráter ou de personalidade acabou acabou porquê? porque o teu caráter e a tua personalidade para mim não dão és uma pessoa de merda e eu não me quero dar nem quero apoiar nem me quero dar nem quero falar com gente de merda pronto para mim é assim o que é que acontece? eu penso que se vocês acharem que eu sou uma pessoa de merda vocês vão pensar como eu faz sentido o que eu estou a explicar ou não? tipo por eu pensar assim eu acho que o Lirio ou o GG 121 ou o Costa se vocês acharem que eu sou um gajo de merda com caráter de merda ou com uma personalidade de merda vocês não me vão suportar vão dizer foda-se aquele gajo é um filho da puta é um gajo de merda e todas as pessoas que me acharem uma pessoa de merda não me vão apoiar não me vão querer ver não me vão querer dar sub não me vão querer dar uma donation porque como eu penso assim eu acho que vocês também vão pensar assim entendem? agora pensem imaginem que eu sou um ganda filha da puta tinha que ser muito estúpido entendem? para fugir aos impostos caralho porque se eu penso nesta cena assim entendem? mesmo que eu fosse um ganda filha da puta mano eu não ia fugir aos impostos mano porque isso não é só ser filha da puta é ser filha da puta e seres estúpido porque se tu vives da boa graça das pessoas que te veem aí que te querem apoiar e que te conseguem apoiar mano tu fazer-se filhados de vidro é literalmente meio caminho andado para foder-se a tua imagem toda instantaneamente eu durmo de cabeça descansada durmo de cabeça descansada mas tipo eu posso queimar a minha imagem instantaneamente tipo eu vivo literalmente certo? eu e a minha família dependemos da minha live eu vivo literalmente com uma câmera apontada aos cornos e um microfone se eu fizer alguma coisa se eu disser alguma coisa certo? ao vivo atenção é que não estamos aqui a gravar eu não vou editar entendem? eu não me vou sentar e fazer um curso de forex puto ok? eu não vou acabar a relação com a minha mulher e pensar ali sentado naquela cadeira e o caralho epá as pessoas sabem que eu sou casado que eu tenho uma mulher e tal epá e eu agora vou ter que explicar que a minha relação acabou e agora vou-me sentar ali com uma puta de um tablet na mão a fazer-me uns apontamentos em como é que eu vos vou explicar que a minha relação que a minha mulher acabou e depois debito um vídeo para a puta do YouTube em que qualquer pessoa que tenha sido parido por uma cona e guess what? fomos quase todos eu no meu caso para o caso não fui foi de cesariana mas vai dar ao mesmo não é? vim dentro de uma mãe olha para aquela merda e diz assim foda-se o que é que eu estou a ver? caralho certo? eu não tenho um guião eu sinto-me aqui ao vivo certo? portanto o nível de risco é altíssimo e mais rápido se apanha um mentiroso do que um coxo se eu não for coerente se eu não disser se eu não disser e agir consoante as minhas palavras entendem o que eu estou a dizer? tipo é óbvio que eu vou ser linchado publicamente na minha cabeça vou ok? na minha cabeça vou pá e aquilo que eu peço entendem? é no dia em que a stream acabar que não seja por eu ter cometido algum erro que eu não tenha perdido o drive que eu não tenha perdido a vontade a pica a preocupação o gosto a verdadeira motivação porque é o meu trabalho de sonho adoro estar aqui portanto tipo que não tenha sido por culpa minha em que eu digo pronto as pessoas deixaram de gostar as pessoas deixaram de ver as pessoas deixaram de curtir e eu fodi-me pronto e agora vou trabalhar pronto e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri